Oi! Tudo bem? Gente, hoje eu vou dar uma dica super incrível pra quem quer cortar o cabelo em casa. É, olha, eu já dividi aqui, tá? Vocês estão vendo? Legal. Lesgal, olha, dividi, tá? Então, eu uso meu cabelo desse lado, né? Vocês sabem. Eu vou pôr ele desse lado, olha aqui. Desse lado. Cortar. Vamos lá? Sou louca? Sou nada, gente. Olha aqui. A gente pega e corta um tanto que você queira, tá? Ó. Bem doida eu, né? Doidinha? Não. A gente precisa saber fazer tudo, gente. Cortar uma franja. Então, eu cortei meu cabelo de lado. Daí, o que vocês podem fazer pra dar uma leve repicada? Olha, vocês fazem assim, ó. Deixa eu fazer. Porque eu tô olhando no espelho. Ó, vocês vão dar uma repicadinha assim, ó. Tá dando pra mim ver aqui. Tá dando pra vocês verem? Tudo bem assim, ó. Tá? Então, tá desse lado, né? Que eu cortei. Agora, gente, olha que soltar desse lado, ele vai ficar tudo repicadinho, do jeito que a gente gosta. Olha. Liguei. Eu tinha molhado, tá? Pra ficar mais legal. Tá? A gente vai pegando uma prática, olha. E vai ficar tudo jogadinho assim, né? Gente, pronto. Simples assim. Vocês viram? Ele vai ficar todo repicadinho e jogadinho de lado. Não é simples? Você não precisar ter que sair, cortar cabelo, pagar, blá, 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 blá. É simples, olha. Tá? Mas, eu tô querendo cortar franja. Já, 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 já voto. Ha, ha, ha.